Ex-participante do Power Couple se separou da mulher por causa de uma traição. Ex-mulher do sertanejo Jean não concorda com divisão de bens e trava divórcio. Ex-mulher de Jean critica o cantor após a separação. Ele está ausente do filho. Estas três notícias sobre o divórcio recente do cantor Jean entraram na lista de notícias mais lidas dos principais portais de internet do país. E a partir de agora, pela primeira vez na TV, o sertanejo dá a sua versão para os fatos. Bem, 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 bem. No ano passado, o casal havia participado de um reality show e pouco tempo depois surpreendeu os fãs com a notícia da separação. Jean, você foi casado dez anos com a Tati Moreto. No março desse ano, aliás, todo mundo viu vocês no Pau Graçã, pô? Mas em março passado, vocês anunciaram a separação. Está difícil lidar com esse fim de relação? Não, eu acho que é uma coisa que eu, acho que, não se pode dizer assim, foram dez anos, tem meu filho que é maravilhoso. Acho que uma coisa acaba, mas acabou porque tinha que acabar mesmo. Deu o tempo certo. Não é nenhuma coisa. O relacionamento desgastou. Desgastou. No PowerCamp, vocês ficaram conhecidos como o Casal Vida. Você é minha vida. Pelo menos no programa, vocês pareciam sempre muito apaixonados. O programa mudou você? O que aconteceu? Não, não. É que o programa é um jogo, né? Então, você no programa, você meio que joga. Então, não é uma realidade da vida. Dentro de casa, essas coisas, é que é de verdade, né? Então, já tinha, já estava bem desgastado. Quinze anos de diferença de idade, você, para ela, é isso? É, né? Quinze anos. Isso pesou? Não, acredito que não. Não? Não. Você teria dito que você se sentia amarrando a vida dela? É, quando você só sai da vida de alguém, se você sente que está atrapalhando. É que não está dando certo. Acho que não está dando certo, tem que acabar. Foi uma decisão dos dois, eu acho. E como é que está a relação de vocês? Vocês se falam, não se falam? Porque é ruim quando tem um filho no meio. É ruim quando não há diálogo entre os dois, né? A gente está num processo natural de separação, fazendo todo o trâmite. Mas, está tranquilo. Já nos últimos tempos, foram publicadas algumas notícias sobre você. E a gente sabe que muita coisa do que sai na mídia não corresponde à verdade. Saiu no site Senapop. Ex-mulher do sertanejo Jean não concorda com a divisão de bens e trava o divórcio. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. O que aconteceu de fato aí? Não, foi só mesmo uma fofoca à parte. Saiu no portal UOL. Ex-mulher de Jean critica o cantor após a separação. Ele está ausente do filho. Não, eu acho que é um processo natural. Estou esperando o momento certo para poder chegar. Porque tem esses traumas que você tem que tentar evitar na criança. Então, eu estou esperando o momento certinho para poder me aproximar. No site Estrelando, ex-participante do Power Couple se separou da mulher por causa de uma traição. Diz o colunista. Verdade ou mentira? Olha, houve sim um boato. Uma pessoa chegou e me falou. E isso realmente aconteceu. Teve um peso nessa decisão. E isso realmente aconteceu.